E aí Ju, você conhece? Conhece o que, bebê? Você conhece o Maiaro? Êêêê! É a Juju que tá mandando, no passeio do brega, pra quem mete o louco? Pra quem não soubera, então lança esse passinho, que a gente completa Tá formando a troca, é com tanta fé, é a Juju que tá mandando Tá mandando, no passeio do brega, pra quem mete o louco? Pra quem não soubera, então lança esse passinho, que a gente completa Tá formando a troca, é com tanta fé, peraí, peraí, tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando, né? Então vem comigo, vem Gira, para, lisa, treme, lança seu passinho, joga Patrícia e pra frente, então gira, para, lisa, rei Vem no brega funk, bota o baile pra formar, então gira, para, lisa, treme, lança seu passinho, joga Patrícia e pra frente E pra frente, então gira, para, lisa, rei Vem no brega funk, bota o baile pra formar, 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 bota o baile pra form Então lança esse passinho que a gente completa Tá formando a tropa, é com tanta seta É juju que tá mandando, tô passando brega Pra quem mete o louco, pra quem deslobera Então lança esse passinho que a gente completa Tá formando a tropa, é com tanta seta Gira, para, lisa, preme Lança seu passinho, joga pra trás e pro frente Então gira, para, lisa, rei Vem, liga, funk, bota o baile pra ver Então gira, para, lisa, preme Lança seu passinho, joga pra trás e pro frente Então gira, para, lisa, rei Vem, liga, funk, bota o baile pra ver Bota o baile, bota o baile pra ver Bota o baile, bota o baile pra ver Bota o baile, bota, bota o baile pra ver Bota o baile pra ver Bota o baile pra ver Você conhece o Mariano? E aí, Pepe, pegou?